A primeira-ministra australiana, Julia Gillard, comoveu os australianos no seu discurso contra o suposto machismo e misoginia do líder da oposição, Tony Abbott, pelo menos ao que mostram pesquisas de opinião após o pronunciamento realizado dia 9 de outubro e considerado memorável por muitos no país. Fui ofendida quando o líder da oposição saiu do parlamento e ficou próximo a um cartaz que dizia Fora Bruxa. Fui ofendida quando ele se colocou ao lado de uma faixa que me chamava de prostituta. A misoginia, o sexismo diário do dirigente da oposição me ofendem sempre que venho aqui. É tudo o que escutamos dele. A trabalhista Gillard tem agora 10 pontos de vantagem sobre Abbott, o rival conservador, de acordo com pesquisa da Fairfax Newsom.